E a TV Bom Dia Santa Catarina divulgando os grandes eventos de Santa Catarina. Oitava amostra do vinho catarinense, prefeito. Certeza. Quando foi lançado no dia 4 na Assembleia Legislativa, é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, juntamente com a cooperativa Cressol, há oito anos atrás. E há dois anos atrás, foi trazido o município de Videira e Pinheiro Preto junto com o Tangará para dar mais força, para dar um evento maior, para trazer o turista para a nossa região. Então, agora a gente está, hoje a gente está nessa noite aqui na Rede Zapelão. Desde já quero agradecer a família Zapelão por esse espaço, juntamente agradecer o Gilberto aí por esse espaço de vida, onde a ideia é divulgar nossos produtos e onde a ideia é trazer o povo para conhecer os produtos da nossa região. Então, me sinto muito contente, me sinto muito podendo representar o nosso município nessa noite e nesses quatro anos, onde a gente vai fazer com que isso aconteça da melhor forma, para que o povo conheça o potencial da nossa região e isso gera emprego, isso gera renda para que o nosso município consiga ficar muito bem melhor. Pinheiro Preto está fazendo seus 57 anos de emancipação política administrativa. Então, também a gente vai comemorar junto, então convido toda a região para no dia 17, 18, 19, estar em Pinheiro Preto. Quero dizer que a gente convida todo o povo, toda a região, desde já agradeço todos os parceiros de Videira, Tangará, as prefeituras de Videira, Tangará e todos os parceiros da região que vêm demonstrar seus produtos e que a gente consiga divulgar e enfatizar cada vez melhor para que essas empresas também fiquem cada vez melhor no patamar que estamos se encontrando. E não podemos esquecer, prefeito, que à noite do dia 17, teremos a escolha da rainha da Mostra do Vinho Catarinense. Faz parte também da Mostra do Vinho, onde a gente vai escolher a rainha da Mostra do Vinho, onde vai representar os três municípios e vai representar a região. E também convidamos no dia 17 para que o povo participe do baile da Escola da Rainha, que vai ser o nosso salão para arrepiar. E você também está convidado para participar da oitava Mostra do Vinho Catarinense. E aí Amém. Amém.